Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquético e bora que vamos. Não entendi por que eu voltei daqui se eu tinha salvo lá embaixo, já na frente do rei. Não tem problema. Vou fazer o caminho de novo. Não tem problema nenhum. Ah, achei outro. Que bom, cara. Você me encontrou. Ah, semente de coro aqui. Tchau. Caraca, maneiro. Cara, eu estou com pena de quebrar essa lança, que ela é muito boa. Vou quebrar essa imundice aqui. Que bom, isso não vai quebrar a cara. Nossa, espada aqui de vinte. Não! Bosta. Vamos lá. Domínio de Zora. Outra Minas Zora ali, ó. Caramba! Estava esperando por você, Link. Bem-vindo. Eis aqui o orgulho de meu povo. Domínio de Zora. Agora vou apresentá-lo ao rei depressa. Por aqui. Será que é aquele que a gente leu lá na pedra que... Fala aí, brotheragem. Hã? O que é isso? Mestre Link? É você mesmo? O campeão de Ilion? Sou eu, Rivan. Costumávamos nadar juntos quando eu era criança, se lembra? Bom, isso foi há cem anos atrás. E agora eu tenho mais de cento e trinta anos. Devo dizer que você envelheceu bem para um Ilion. Incrivelmente bem. Agora que pensei que você não deveria estar morto... Agora que pensei... Você não deveria estar morto? Desculpa. Pode ser uma pergunta bem pessoal. Pai, estamos de guarda agora. Certo, desculpe. O líder do bando, Buzz, a heroína, Gadsom e meu pai, Trello, todos envelheceram um pouco. Estou com medo, mas todos estão bem. Mas, Mestre Link, você não deveria falar com os anciãos? Desculpe por tomar seu tempo. Você tem assuntos na sala do trono, não é? Por favor, vá até lá o mais rápido possível. Valeu, mano. Vamos ver qual é desse aqui. Ilion? Você deve estar exausto depois de sua longa jornada. Enquanto a mim, eu me chamo Ledo. Mas chega de falar de mim. Será que você não deveria se encontrar com o rei Dorifan? Ele está na sala do trono. Por favor, vá em frente. É, cara... Semente rápida de lótus. A planta que leva essa semente cresce perto de águas profundas. As raízes extraem nutrientes da água. O que aumenta sua velocidade de movimento quando cozidas em um prato. Qual é do espadão? Longa espada de... Oh! Por que eu não posso pegar? Está sem mudança aqui fora. Não é recomendado o uso de ataques físicos. Eu não testei ele ainda. Essa espada aqui eu sei que é uma merda. Então eu vou largar. Caranguejo. Vinte e dois. É, se for o caso eu vou usar essa nojeira aqui mesmo. Não sei se eu vou lá falar com o rei logo. Ou se eu venho aqui primeiro. Oi! Bem-vindo! É um goron, cara. E aí, cara? E aí? Você é um William, não é? É raro ver alguém de vocês por aqui. Quanto a mim, estava por perto durante as minhas viagens Quando o príncipe Sidon me recrutou e me trouxe para cá. É por isso que eu consigo tocar nas flechas de choque. Mas é que eu sou bem bom. Pesado. Não tenho como te carregar nas minhas costas. Isso foi o que o príncipe Sidon me disse. Ele foi bem rude. Não acha? Então, William, que nos roubou a senhorita Minfa Pensa que pode vir perambulando por aqui como se nada tivesse acontecido? O que veio fazer aqui depois de todos esses anos? A oficina de armas. Manutenção no tridente O tridente escama de luz e o tridente cerimonial Você está fazendo barulho desde que entrou aqui Não há nenhum motivo para vir aqui se você não estiver com o tridente escama de luz Sai agora Então, tridente escama de luz Isso é bom Oi! Oi! Bom dia! Bem-vindo à loja Maruti Aqui você encontrará a nossa loja geral O Recife de Corais Nossa oficina A Army Head Também fica aqui Ou precisa de mais alguma coisa Sim A loja geral e a oficina são as melhores lojas E juntas elas são chamadas de Loja Maruti Loja Maruti Maruti La Di Da Di Da La Di Da Essa é minha música tema Não é fofinha? Deixa eu me perguntar algo mais Oficina O velho na oficina ele se chama Dentro É meu avô Foi ele quem consertou a arma de Minfa O tridente escama de luz Desejo saber mais alguma? Não, adeus Te vejo depois Vou lá no cara Caranguejo Caranguejo Grejo Que maluco aqui Caraca É o peixe Baleia Jubarte Hein? Rei Dorifan Você deve ser o William Que Sidon trouxe até aqui Correto? Você fez bem Em vir até aqui Eu sou o rei Dorifan Governante de Zora Esse objeto na sua cintura Isso não é um Shaken Slate? Agora que eu dei uma boa olhada em você Está muito claro quem você é Você é o campeão de Ilion Link Não diga que você não Que você se esqueceu de mim O campeão de Ilion Não pode estar falando do Link Aquele campeão? É por isso que eu ouvi o seu nome antes É realmente coisa do destino Nós nos encontrarmos aqui Não posso acreditar O campeão de Ilion Link Apareceu diante de nós Nós nos encontramos várias vezes Você deve saber Tantas lembranças Minha mente está transbordando De nostalgia Meu amigo Eu tinha ouvido Um boato terrível Que você tinha caído em combate Mas parece que você conseguiu sobreviver Extraordinário O que? Está dizendo que perdeu sua memória? Mas certamente você deve lembrar Da minha preciosa filha Minfa Sim? Você lembra, não é? Eu não posso acreditar Você realmente esqueceu Da minha querida Minfa também? Você e Minfa Eram tão próximos No entanto Você não se lembra dela? Jovem herói Por favor Olha a beleza do domínio de Zora Vê essa estátua? A contemplação da forma Imortalizada de Minfa Ainda não refresca sua memória? Bem Talvez sua memória Retorne com o tempo Eu espero sinceramente Que sim Pai Eu não acredito Que discutir Sobre minha irmã Esteja ajudando No momento O link parece confuso Mas primeiro Vale a pena dizer Como é notável Que Sidon Tenha trazido Um campeão Aqui sem perceber Isso é uma façanha Meu rapaz Essa é boa Link Não duvido Que você tenha Tido muitos desafios Ainda assim Devo lhe pedir Para ouvir O meu pedido Agora Herói Devo informar Que o domínio de Zora Corre perigo De desaparecer Por causa Da besta divina Varuta Eu farei A gentileza De falar Sem rodeios Nós sozinhos Não podemos Parar essa besta Você vai nos emprestar Sua força? O que? Rei Dorifan Meu senhor Não fale isso Não fale assim Ai Que pigarro Desculpa aí Tá Pedir ajuda A um William Só em pensar nisso Enrola as minhas Barbatanas Muzu Eu esperava Mais de você Como você ainda Protesta? Muzu É rude Falar dessa maneira Para o seu rei E seu convidado Link está aqui Porque eu o convidei Com essa chuva Torrencial Não temos escolha A não ser Pedir ajuda Dele A pedir ajuda De um William confiável Já não discutimos Isso E chegamos A essa Mesma conclusão Ele É a chave Para salvar O domínio de Zora Não tenha Não tenho Nenhuma dúvida De fato Link é um campeão Por completo Do jeito que as coisas vão O domínio de Zora Não Talvez todos os Os de Hyrule Estão condenados A ser Engolidos Pelo mar Isso é maior Do que todos nós Meu amigo Zora E Ilians Devem deixar de lado Nossas diferenças E se unir Você já se esqueceu Meu rei Não podemos Confiar Nesses Ilians Cem anos Atrás Eles abusaram Do poder De uma antiga Civilização E transformaram Hyrule No que é Hoje E isso Não é o de Menos Esse maluco É chato É culpa Deles Nós Nos perdermos É culpa dele Nós perdemos A senhorita Mifa Link A besta divina Varruta É muito forte Tem a capacidade Única de criar Um suprimento Infinito De água Ultimamente Esta Impiedosa Cara Dá um desconto Que eu cheguei agora Do trabalho Trabalhei a madrugada Toda Ultimamente Está impiedosamente Jorrando água No ar Como resultado Esta área Tem sido afetada Por fortes chuvas Para nós Ora A água E o ar São um só Você não poderia Pensar Que isso Seria um problema Tão crítico Infelizmente As chuvas Encheram O reservatório Leste Quase ao ponto De inundação Se o reservatório Estourar E logo Vai Acontecer Temo Que há Grandes Danos Temo Que grandes Danos Caiam Não só No domínio De Zora Mas também Em toda A área Próxima Lá As vidas De Ilians Estão Em grande Perigo Olha o bicho Gritando A besta divina Está chovendo Mais uma vez Então é ali em cima É um elefante D'água Romana A besta divina Varuta Sua princesa Zelda Muitas vezes Estudou as bestas divinas Isto é Antes da grande calamidade Segundo sua pesquisa Os orbes localizados Nos ombros de Ruta São mecanismos Que podem controlar A água Que gera No entanto Eles exigem Eletricidade Para funcionar Esses orbes Estão claramente Fora de controle Agora Porque não há Eletricidade Correndo Para Para detê-los Sejin Que é bastante Resistente A choques Acertou ela Com uma Flecha De choque Então a água Diminuiu Um pouco Infelizmente Como uma raça Aquática Os oras São terrivelmente Vulneráveis Ao poder Da eletricidade Talvez Porque Não conseguimos Atacá-la Com eletricidade Suficiente De uma só vez A água Logo retornou A sua força Total É por isso Que fui em busca De um Millian Que pudesse Nos ajudar Link Tenho certeza De que você Já percebeu Isso Mas Precisamos Que use As flechas De choque Para fazer As esferas Funcionarem De novo Eu ajudarei Você Como puder É claro Por favor Herói Eu te imploro Ajude-me A parar Com a destruição De ruta O que A própria Princesa Zelda Instruiu Você A entrar Na besta Divina E acalmá-la Por dentro Então A princesa Zelda Ainda está Viva Eu não Acredito Nisso Ela estava Viva O tempo Todo Assim Como você Os Ventos De Os Eventos De 100 Anos Atrás Não Podem Ser Mudados É verdade Mas se Pudermos Recuperar O controle Das bestas Divinas Elas Poderiam Ser Úteis Para Selar A calamidade De uma Vez Por todas Eu Não Sabia Que você Tinha Grandes Ambições Link Incrível Naturalmente Vou Ajudar Também Quando Ela Diminui Sua Fúria Você Pode Facilmente Entrar Nela Venha Link Vamos Acalmar A Ruta Juntos Obrigado Link De Verdade Nós Estamos Em Dívida Com Você Nosso Objetivo É O Mesmo Isso Significa Que O Nosso Encontro Foi Nada Menos Do Que O Destino Agora Permita Me Oferecer Este Presente Como Uma Demonstração De Fé Armadura De Zora Armadura Personalizada Meticulosamente Trabalhada Por cada Princesa De Zora Da geração Para seu Futuro Marido Vestindo Lhe dará A capacidade De nadar Em Cachoeiras Contamos Que Você Use Isso Você Pode Subir Cachoeiras Como Zora Por favor Cuide Bem Dela Rei Dorifan Certamente Você Não Tem A Intenção De Dar A Este Forasteiro Armadura De Zora Incontáveis Gerações Das Princesas Presentearam Essa Armadura Para Aqueles Que Elas Juraram Casar A Princesa Minfa Fez Essa Com Fez Essa Com As Próprias Mãos Não Deveria Ser Confiada A Um William Qualquer Ele Pode Ser Um Campeão Mas Minfa Não Tinha Essa Relação Com Ele Então Por que Ele Deveria Receber Tal Honra Isso É Demais Meu Senhor Eu Não Entendo Nem Um Pouco Esse Musu Não Pode Ser Facilmente Influenciado Depois Que Se Dio Você Precisa Entender Ele Estava No Dever De Educar Minha Querida Filha Mifa Naturalmente Ela Significa Muito Para Ele Assim Como Ela Significa O Mundo Para Nós Mundo Desde Desde A Perdem Para Calamidade Ele Passou A Desprezar Os Illians Espero Que Você Possa Perdoar Sua Grosseria Mas O Que Faremos Agora Eu Incubi Musu De Encontrar As Flechas De Choque Que Precisamos Para Acalmar A Ruta Mas Até Agora Link Não Deixe Que Isso Te Afete Eu Vou Resolver Isso Com Musu E Voltarei Em Breve Resolve Lá Sidon Suponho Que Isso Significa Que Você Vai Dizer A Ele Link Musu Deve Estar Na Praça Logo Abaixo Você Se Importa De Ir Até Lá Eu Gostaria Que Você Tentasse Falar Com Ele Maluco Vai Ficar Aqui Enchendo A Paciência Você Veio Até Aqui Mas Foi Em Vão Não Tenho Vontade De Falar Com Você Ou Sabemos Há Algo Que Você Precisa Saber Aquele Que Está Aqui O Homem Chamado Link É Aquele Por Quem Minha Irmã Mifa Era Apaixonada Eu Era Apenas Uma Criança Então Eu Não Sabia Disso Na É É Mas É Assim Eu Cresci Ouvindo Meu Pai Contar Histórias Histórias Algumas Das Quais Eram Sobre O Amor Eterno Da Minha Irmã Por Um Ilion Chamado Link Que Não Você Não Pode Me Enganar Com Uma Mentira Tão Fantasiosa Não Esses Ora Como Poderia Ter Sentimentos Por Um Inha Como Ele Os Fatos São Claros Ele Não Se Lembra De Nada Mesmo Quando Olha Para A Estátua Da Princesa Mifa É A Verdade Muzu Embora Você Nunca Soubesse Ele Estava Sempre No Coração De Mifa Agora A Da História Minha Eu estive pensando Isso me faz lembrar do tempo que nos conhecemos Você era uma criança descuidada Sempre se machucando o tempo todo Eu sempre estive por perto para curá-lo Assim como estou fazendo agora Eu achava engraçado como você, sendo um Hylian Parecia ter crescido muito mais rápido do que eu Eu era... Eu sempre estive disposta a curar dos seus ferimentos Mesmo naquela época Então, se o Gannon de fato retornou O que nós realmente podemos fazer? Nós simplesmente não sabemos quase nada do que vamos enfrentar Mas saiba de uma coisa Não importa o quão difícil essa batalha possa vir a ser Se você ou qualquer um de nós se ferir Eu estarei lá para curá-lo Não importa quando ou quão ruim esteja Eu espero que saiba Eu sempre protegerei você Ela é o suporte do time? E quando tudo isso acabar Talvez as coisas possam ser como eram antigamente Você sabe Quem sabe passaram tempo juntos O cabelo de pé Peixe danada Qual é o problema Link? Você está doente? Você está tremendo como um filhotinho Qual o problema? O que? E eu direi a você como pegar as flechas de choque, assim como qualquer outra coisa que você queira saber. O idiota teimoso, para nossa sorte, nós temos a prova. Ligação. Vá em frente e mostre, Musu, a armadura de Zora que meu pai te deu. E eu direi a você como pegar as roupas que o Link está usando. Você realmente acha que trocar de roupa vai me fazer... Essa é a armadura de Zora de antes. A senhorita Mifa fez isso à mão. Ainda assim, ela te serve perfeitamente. Qual o significado disso? Agora você entende, não é? Agora você sabe que seu coração pertencia a quem ela fez essa armadura especial. O fato de essa armadura se encaixar perfeitamente em Link... Deve ser prova suficiente de que Mifa fez ela apenas para ele. Você sempre desprezou, Illians. Mesmo antes da grande calamidade. É por isso que Mifa nunca lhe contou. Agora que você sabe, você deve prometer ajudá-lo a salvar a todos nós, Musu. Por favor, diga-nos onde podemos encontrar as flechas de choque que precisamos. Conhecendo você, aposto que você já descobriu. Eu nunca teria imaginado que ela faria essa armadura especial para alguém como ele. Eu não aprovo a ajuda de um Illian, mas suponho que seja a nossa única opção nesse momento. Eu sou um Zora orgulhoso. Isso significa que devo assumir a responsabilidade pelo meu comportamento injustificado com você. Como prometido, direi onde você pode coletar quantas flechas de choque você precisar. Aquela montanha alta, ao longe, é chamada de montanha Pólimus. E lá, você também encontrará o ponto Shatterback. Uma terrível criatura fez sua casa lá em cima. Essa terrível fera dispara muitas flechas de choque. Mesmo um único disparo pode ser fatal para um Zora. Você está falando do Linel? Ele é um homem fera, perigoso. Aquela besta, de fato, empunha as flechas de choque. Essa é certamente uma maneira de coletá-las rapidamente. Ele é cruel. Ele é cruel, com certeza. Mas estou certo de que o Link irá enfrentar o desafio. A fim de acalmar a besta divina, acho que você precisará de pelo menos umas 20 flechas de choque. Você acha que pode reunir tantas? Por que ainda você duvida dele, Muzo? Não tenha dúvida de que ele irá triunfar. Vamos nos mexer. O caminho mais rápido para a montanha, Ploimus, é subir a cachoeira a leste do domínio. Aquela armadura de Zora deve ser útil. Basta nadar até a bacia da cachoeira e subir a cachoeira de lá. Eu esperarei no lago reservatório do leste, perto da besta divina. Junte pelo menos 20 flechas de choque e junte-se a mim. Maravilhoso. Vamos juntos para o ataque da besta divina. É, né? Vamos lá. Só que antes, eu vou fazer esse templo aqui embaixo. Vou lá na Vila Cacarico. Dar as duas pedrinhas para o maluco para aumentar o meu... Para aumentar o meu bagulho. Fazer esse santuário aqui. Tomara que seja santuário de porradaria. Puta merda, hein? Em nome da deusa, eu ofereço esse teste. Poder de empunhar. Que bosta, hein? Caraca! Cara, eu estou quase indo para o saco, hein? Eu vou ficar forte, então. Eu vou ficar forte, então. E aí, cara. Caraca! 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 Maravilha! Caraca! Eu posso fazer isso, ou o gelo, né? Que é bem melhor. E aí? Lançasora. Ela dá 22 baraguete. Não vou pegar essa lança, não. Não estou a entender, Ana. Não estou a entender. Não estou a entender. Não estou a entender. Não estou a entender. Hmm. Hmm. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bate igual a minha cara ainda, né? Eu já peguei o jeito. Uma hora vai, hein? Vamos lá. 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 Então. Já dá para rezar lá de novo, hein? Agora acho que eu vou aumentar um coração Acho que é isso que eu vou fazer Quatro coraçõezinhos só Ou bota em vigor, acho que é melhor botar em vigor Deixa eu dar um... Deixa eu dar um rolezão aqui Vila Cacareco Vamos dar um rolezão na Vila Cacareco Vila Cacareco Vila Cacareco Mais um pouco de vigor Vila Cacareco Vila Cacareco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu estou indo para o lado errado. Tchau, tchau. 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 Maneiro Isso é muito bom Dá para ir para um lado e para outro? Não, ele só vai reto Tem mais uma pedrinha ali de história do rei Toma aí Me dê sua carne A história de Zora Segundo adendo a grande fuga do príncipe Sidon Havia uma vez um gigante octoroque na baía de Ateno Grande como uma montanha Que aterrorizava os pescadores da aldeia Ouvindo sua angústia O príncipe Sidon foi pessoalmente eliminar esse inimigo Mas esse inimigo era um animal complicado Depois que o príncipe se esquivou de uma de suas pedras cuspidas Ele o sugou Aquele tinha sido o destino de muitos bravos guerreiros Que foram matar o octoroque Mas nenhum deles voltaram Com vida Quando parecia que o príncipe Sidon se juntaria a eles O gigante octoroque se contorceu de dor A ponta de uma lança de prata Perfurou o estômago de octoroque E a besta se contorceu em agonia com a dor Inacreditavelmente o príncipe Sidon Lutou e atacou Com sua lança repetidamente No estômago do monstro Incapaz de suportar tanta dor O octoroque cuspiu o príncipe E se esforçou para escapar Desde então Os pescadores da baía de Ateno Contam essa história heroica O príncipe que derrotou o octoroque Nada mal Isso aqui vai dar o que de bom? Nada Peixinhos? Vem cá peixinho Vem cá peixinho Opa 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 Sim Olha o bichão ali E aí Tchau, tchau. O que é isso, gente? Caraca, que susto, cara. Eu não consegui nem ver o que aconteceu. 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 E pronto. Espero que você tenha gostado. Dá aquela moral que não custa nada. Dois cliques. Um no gostei, um no se inscrever. Já ajuda pra caramba o caquético. E qualquer crítica, dúvida ou sugestão, só deixar aí nos comentários. Beleza? Espero que você fique muito bem e até o próximo vídeo.